Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, neste momento eu quero apresentar as minhas condolências aos familiares dessas 250 mil pessoas mortas no nosso país pelo coronavírus e nós estamos vivendo esse Covid sem uma atenção necessária. É duro entender que a tragédia da PEC 186 faz pensar que nós estamos querendo realmente que haja um assassinato coletivo e cuja responsabilidade não fica na mão de ninguém. Então, nós estamos assistindo a 186, esse congelamento da redução dos recursos, da redução dos salários dos servidores públicos na saúde, na educação, sabe? E nós estamos assistindo a falta de entendimento para que se crie o auxílio emergencial para dar a essas pessoas mais necessitadas. Mas, ao invés disso, nós estamos assistindo mais uma outra tragédia. Estão, para nós, colocado o enterro de uma empresa histórica, que são os Correios, do que nós sabemos, traz notícias boas e ruins, mas que faz um trabalho do qual é emocionante. Ali estão as cartas que chegam devendo uma notícia de um filho distante, de alguém distante que não pode mais se comunicar e ali manda aquela sua carta. Esse sentimento é um sentimento humano, é aproximação, mas aí não. Tem que privatizar os Correios, a Eletrobras e agora vem o BNDES, do qual nós estamos sabendo. Não, senhor presidente, não estamos precisando de privatização. Nós temos que enfrentar essa pandemia, nós temos que aumentar o orçamento da saúde e da educação, nós temos que reforçar o SUS, que é isso que é importante. Nós temos que ofertar mais leitos para as pessoas que estão morrendo na porta dos hospitais. Nós temos que ter um plano mais consistente para essa questão da vacina. Esse auxílio emergencial tem que ser digno e não chantageoso, como querem colocar em nossas mãos. Por isso, peço publicação no meio de comunicação e na Voz do Brasil. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Benedita. Peço a divulgação dos vossos discursos para a mesa, nos meios de divulgação da nossa casa. E convido agora com a palavra, por três minutos, o deputado Paulão. Senhor presidente, boa tarde. Queria cumprimentar os parlamentares, os internados. E.